Título, nota do editor inglês, a presente tradução inglesa com o título modificado Wild Psycho Analysis, baseia-se na publicada em 1924. O tema essencial deste artigo, publicado em dezembro de 1910, já tinha sido tratado por Freud cerca de seis anos antes, numa conferência sobre psicoterapia, 1905. Além de seu tema principal, o artigo é digno de atenção por conter uma das raras últimas alusões de Freud às neuroses atuais, aliadas ao lembrete da importância de se distinguir à neurose de angústia da histeria da angústia.